Fala pessoal, e aí? Tudo certo? Vocês viram que tem aparecido alguns vídeos de Bandit aí no canal Então eu vou apresentar ela pra vocês, ainda não tinha apresentado Já mostrei alguma coisa em relação a manutenção da moto E o que me deu na louca de comprar uma Bandit Sendo que o meu perfil não é acelerar Mas eu vou mostrar o porquê que eu comprei essa moto Vamos ver ela de perto? Eu acho que aí até dispensa muita explicação do porquê, né? Um pela beleza dela A moto tá muito bonita, assim, em termos de estética, né? A mecânica dela ainda eu vou sentir Faz pouco tempo que eu tô com ela, de 3 pra 4 meses Rodei muito pouco, né? Porque o meu passeio acaba sendo mais pontual Até porque eu ando garupado E pro garupa ajudia um pouquinho mais E a falta do baú, né? Pra viagem Então quando a gente vai fazer um passeio mais longo, o baú é essencial Então a moto é interessante pra alguns tiros mais curtos, assim Que você não fique tanto tempo fora Beleza? Mas por que que eu também comprei, né? A Bandit era uma moto que eu via muito quando eu era adolescente E eu não tinha condições de ter Aí hoje, com a redução dos preços, entre aspas Também vou falar sobre isso num outro vídeo, né? Se tornou possível, né? Comprar uma Bandit Então é a memória afetiva Que a gente tinha, a gente via Era a época da Bandit, da Veistron A gente gostava, achava linda E não podia comprar essa moto na época, né? E o motor preto dela sempre me encantou Então sempre me encantei nesse ano de moto aqui, sabe? Tudo bem que ela tá com uma carenagem Se vocês perceberem, essa carenagem não é a original dela É incomum você ver esses acessórios na Bandit Eu vi muito poucas até hoje Mais no YouTube, pessoalmente, ainda não Mas eu achei que ficou legal Então eu mantenho Mas ela fica bonita dos dois jeitos A Bandit, por si, o normal é o motor exposto Até pelo nome dela ser Bandida, né? Eu tirei isso daí Vamos para as especificações da moto? Aí vocês já conhecem um pouquinho do que vocês já ouviram, né? Motor 4 tempos, 4 linhas de OHC 656 cilindradas Refrigeração a água 16 válvulas Ignição eletrônica Partida elétrica Não poderia ser pedal Diâmetro de curso 66,5 barra 48,7 milímetros Taxa de compressão 11,5 por 1 Potência 85 cavalos A 10.500 RPM Lembrando que a Suzuki faz a especificação da potência Sendo 85 cavalos De roda, tá? Então não é medição no motor Sim na roda Que você realmente tá transmitindo Transferindo pro chão Ela tem um torque de 6,27 metros quilos força A 8.900 RPM Lembrando que os RPM da Bandit Ela corta ali em 12 mil giros mais ou menos, né? Então, quer dizer, você tem ainda um giro bem alto aí Pegando esse gancho do giro, turma O interessante da Bandit é que ela é uma moto relativamente dócil Você pode fazer uma tocada bem tranquila Ela é muito forte Então até com marchas mais baixas Você consegue Tá pilotando ela E a partir de um certo giro ali A partir dos 4, 5 mil giros Ela fica muito monstruosa Ela realmente acelera forte Ela tem um berço tubular duplo de aço A suspensão dianteira dela é do tipo telescópica Só não é do tipo invertida Então o pessoal às vezes critica um pouquinho isso daí E a traseira é monosho Com links regulados A dianteira a gente consegue fazer um ajuste da pressão das molas Através desse parafuso aqui da mesa Então você tem um ajuste ali da carga O freio dianteiro dela é duplo De disco de 310 milímetros Com pinça de 4 pistões opostos Então 2 de cada lado E 2 freios a disco O freio traseiro dela é um traseiro de disco simples E pinça simples né De 240 milímetros Então tá aqui Ela tem só um tamborzinho E as bandites elas são sem ABS Pelo menos as que eu tenho ciências Que eu conheço Elas são todas sem ABS Então é uma moto mais raiz pessoal Os pneus dianteiros sendo de 120 por 70 por 17 E um traseiro de 160 por 60 por 17 Essa moto quando eu comprei Ela estava com um pneu de 180 milímetros Então eu acabei fazendo a troca e retornando aos 160 Num outro vídeo eu vou falar sobre a compra desses pneus E eu explico um pouquinho melhor Ela tem um entre-eixo de 147 centímetros E um dos pontos Que o pessoal fala muito da bandite É o peso dela É uma moto pesada A naked ela pesa 240 quilos E a versão S Que é essa que vocês estão vendo Ela vai para 246 quilos Estando com o escape original Lembrando que essa moto aqui Ela está com o escape esportivo Da marca Yoshimura Trazendo um rompo muito bonito para essa moto A altura do assento dela é interessante Ela é uma moto baixa Eu tenho 1,68 Fica extremamente confortável para mim O assento pode ser regulado em duas posições Ficando a 79 centímetros do solo Ou a 81 centímetros Fazendo uma alteração em alguns coxins Que tem aqui na parte de baixo A diferença é que quando você deixa ela para 81 Gera um vão entre o tubo aqui do chassi E o banco que esteticamente não fica muito bonito Mas você tem esse recurso O tanque dela é de 19 litros Ele tem o bocal tipo aviador Se você abre, coloca a chave aqui E levanta esse bocal Ele não sai do seu tanque Dá um charme a mais para a moto O desempenho dela Ela é uma moto que chega de 0 a 100 em 4,7 segundos E de 0 a 200 em 27,7 segundos Podendo fazer de 0 a 1.000 metros em 24,6 segundos E chegando a uma velocidade de 197,3 A máxima na pista de testes Segundo revistas especializadas Seria de 205,2 km por hora Tendo colegas que já chegaram a bater nessa moto 230 Se você atingiu mais Deixe aí nos comentários Eu consegui uma vez fazer com a Bandit Em um local adequado 206, beleza? Só que a gente sabe que tem a diferencinha dos 10% Ainda ali no velocímetro, né? O consumo esportivo dessa moto Segundo o fabricante É de 16,2 km por litro E num consumo econômico Numa tocada bem sossegada Dentro das velocidades da rodovia Você consegue chegar até 21,4 Eu no esportivo E geralmente esportivo Consegui chegar nos 15 E no econômico Acho que eu cheguei próximo de 20 Mas ainda não fiz médias Bem específicas Vai ser um dos próximos tópicos aí Algo interessante Da Bandit S Que eu acho legal Apesar que o pessoal gosta muito da Naked É que ela tem dois porta-luvas Aqui na frente Pequenos, né? Um pequeno espaço Com o partimento Onde você tem no da esquerda Uma tomada 12V Que te ajuda A poder carregar um celular Ou algo semelhante Depois eu vou fazer um vídeo adicional Falando sobre isso daí Com mais umas dicas E aqui na feita Você tem um outro porta-luvas Só que nesse aqui Você já não tem a tomadinha 12V A posição dessa moto Ela é uma moto do tipo Sport Touring Então ela não é pra ser uma moto Muito cansativa Ela não tem uma pegada Totalmente esportiva Isso se reflete no seu assento De partido Com espumas bastante generosas Tanto pra piloto Quanto para o garupa Se torna uma moto bem confortável E ela não tem semi-guidão Ela trabalha com guidão Então isso aqui é o outro ponto do touring Essa bolha dela ajuda A uma quebra de vento Os espelhos dela São fixados aqui na lateral Diferente das naked E um ponto interessante Da Bandit Que ela já vinha Com um cavalete central Isso aqui é algo muito útil Para as manutenções Desde que você tenha força Eu com o meu peso de 60kg Não consigo colocar lá nesse cavalete Me falta prática Já tentei Fico com medo de derrubar E acabo não conseguindo fazer uso Desse recurso aí Tão bom Ok Para você ter acesso Embaixo do banco Onde fica a bateria dela Você vem com a chave de partida Retira o banco E ali embaixo Você tem o compartimento Da ferramenta E também um pequeno espaço Para você guardar algo ali embaixo Uma camiseta Documentos Algo que você queira levar Pessoal Está apresentada A Bandit Agora vocês já sabem Quando está rolando um vídeo Lá no canal De que moto Que a gente está falando Eu vou estar fazendo Mais vídeos sobre ela Principalmente na parte De manutenção Alguns custos Que eu já tive Nesses primeiros meses Porque eu acabei comprando A ela De uma pessoa conhecida E não fiz a vistoria 100% Então teve algumas coisas Que já estava Na hora de trocar E eu não me atentei Então foi preciso Fazer a troca aí E depois eu vou estar Repassando para vocês Qual que foi o meu custo inicial Já Tanto de documentação Despachante E as peças Valeu turma Nos vemos na estrada Qualquer dúvida Sobre a Bandit Deixe aí nos comentários Alguma coisa Que vocês queiram saber E a gente vai fazendo Mais algum material Adicional Um abraço 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 Um abraço